Ei, Desano, te prepara que tá vindo aí o forró-fogo. E a gente vai, né, Major? Dia 3, 4 e 5 de maio, homem. Cuida que vai ser a primeira essa festa. Vai ter Márcia Felipe, Alcim Mamuteiro, Jonas Esticado, Davi Novaes e muito mais, homem. Eu vou tomar uma cana grande.